Assunto no Fossoe Rússia, deputado do UDT Francisco David Carlos, e em intervenção em plenária segunda-feira, do E-Político não observa crime em que sempre o moço e a bairro se redilharam, incluindo o município Seluc, Tambazove, em Baracla e o Campo Serviço. Mores de desemprego, não é na cunha não em frustração, o de tenta amou-se o crime. A política será, mas o governo tem que ser, o de garantir a segurança e o território idômico. E de vez em quando, o Fossoe, o de jovem, tudo será. E de vez em quando, o caso é mentira, condena-se a sala. Mas também não é na sala, não é na sala, não é na sala, não é na sala. E tem que ser reta-me nesses fatores sociais. O que é que a gente ama, e não é que a gente tem que ser a vida, ou a esperança, e o que é que a gente tem que ser a morrer. Mas na realidade, desde o primeiro governo, agora o governo deveria reduzir, aumenta tanto. Não é que o ministério relevante, o que é que a gente tem que ser. A lei tem que ser estudada sobre a mesma criminalidade, e não é que a gente tem que ser aumenta. Se carrega em roto de arrendimento, serviço todos os meses de arrendimento, automaticamente, o criminal é que reduzir o mínimo. Além de que a deputada Fratelín Fabián de Oliveira Mosquistiona, também desconfia o membro que a pecar na autoridade local que o envolve o conflito entre as jovens. E a gente tem que ser a ministerio relevante. Lílio vai ter o comandante geral, que entende. Para resolver esses problemas. Então, aconteceu lá como, a gente tem uma presença, com a presença ou julgada em tribunais, então aconteceu lá, problemas lá, é uma católica, é uma maté pronta. Como você abriu uma presença, outros crimes. O crime organizado pode serarelado. E se eu estiver lá, eu me permito que a campanha, quando eu não estou, eu me reativar contra a arte marciais, favoritos, reativar para a gente controlar. O governo controla o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema. O sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema. Em relação à preocupação, o deputado bancário junto, Luiz Roberto, que a autoridade local, Sira, controla a comunidade, no nível de garantia a paz e a estabilidade, incluindo identifica o criminoso Sira, no bem-muda para mãe, para encerrar o crime. Em relação ao mundo, Sira, o sistema, o governo, do governo, sabe por Jay. Ainda que o Parlamento vai ter um ator ao local para ver que todas as contribuições são as estabilidades.